Metra, Cicobi Credipatos e Unipam apresentam Meu Pai é o Cara e merece presente! Cumpre no comércio de Patos de Minas, exija seu cupom e concorra a mais de 10 prêmios! São duas TVs e mais de 10 vale-compras de R$ 250,00! Valorize o comércio local! Meu Pai é o Cara! Mais uma promoção da CDL Patos de Minas. Sorteio dia 14 de agosto!